Leandro Rocha, a voz romântica de São João. Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação. O meu vaqueiro, meu peão, que conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. O meu vaqueiro, meu peão, que conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. Eu estou sempre onde ele está, fó, vaquejada a qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero teu calor, em teus braços quero estar. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu boi. Teu amor, valeu boi, teu calor, valeu boi. Teu você, valeu boi, meu vaqueiro. Teu amor, valeu boi. Teu calor, valeu boi. Teu você, valeu boi, meu vaqueiro. Leandro Rocha, a voz romântica de São João A voz romântica de São João